E o filho dando beijo na barriga, eu digo, meu Deus, as pessoas estão idiotizadas demais, com toda a sinceridade do meu coração, eu me sinto extraterrestre, Mara, no mundo da idiotice. Aí tá, isso é só uma das manchetes, aí Ludmilla faz declaração de amor para a esposa, eu, meu pai eterno, do meu direito, aí o outro, LGBT vão processar não sei quem que tá dando a cura gay, tá fazendo propaganda da cura gay, eu, ô viado, se tu quiser continuar sendo gay, vai, que diabo que tem nada a ver com isso, agora precisa tu ir na polícia, extra a ocorrência de racismo disso e daquilo.